É Jesus a fonte de riqueza Nosso escudo, nossa fortaleza É a nossa luz, nosso precursor É o caminho e bom pastor É Jesus a rocha preciosa A verdade é eterna e gloriosa Dele temos fé para o seguir E reinarmos no porvir É Jesus a nossa eterna sorte Sua obra aboliu a morte Derramou na cruz Sangue espiador Resgatou-nos o Senhor É Jesus o Rei vitorioso O sublime, santo e poderoso É o autor da fé E consumador É de tudo o Senhor 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 É de tudo o Senhor